Música Olá Tia Zaba, tudo bom com você aí? Eu tô bom, eu sou o Gustavo Nogueira Esse daqui é mais um vídeo do canal Estrada Rock Música Bora, hora do chão, porra! Música 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 é em é o para ocupar essa aqui, estamos jogando com nada, ó, estamos gradeando lá estamos gradeando com uma estreladora, mas nós tivemos uma meia-ota aqui com um quarto de tatu, já, nós estamos vendo aqui com aquela lá e aí tem outra parte de trabalho nós estamos gradeando por cima da curva, por baixo da curva aqui primeiro aqui daí fica mais fácil de ficar passando por cima é mais ruim está cortando bem o contrato daí, cara tem que quebrar tudo na mão, o pai falou que vai levar inteiríssimo aqui o maluco é bravo momento, barbeirada e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.